Música 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 Nave mãe aqui hoje Comandante Ramos Música 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 Vitor, Vitor, Vitor Vai com o Pedro, vai com o Pedro Olha a minha voz, parei muito Ai, passa, passa Vou roubar o vento de vocês um pouquinho Passou Agora roubou Agora ele roubou a gente, deu o contra-ataque Um beijinho aqui Hoje eu não vou aguentar, não, não, pra fazer um filme O cara tá profissional O negócio tá profissional aqui hoje Olha o barco atrás Olha o barco atrás de vocês, deixa chegar junto Agora tá muito legal Boa É o barco atrás de mim, é o barco atrás de meia Oh, oh, oh Não está no tempo, está aqui Ah, vim. Música 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 Bordo, bordo, bordo Música 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 Eu tenho um barquinho igual a esse Música Música